Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital Mercantil do Brasil. Agora está disponível abrir conta pelo aplicativo do Banco Mercantil do Brasil. Tem cartões de crédito, conta corrente, limites, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Mercantil do Brasil está localizado em várias cidades do estado de São Paulo e outras mais, principalmente no interior de São Paulo é muito forte. Eles trabalham com vários tipos de contas, sendo também conta para aposentados do INSS e outros mais. Pessoas que trabalham como autônomo, privado também, podem abrir conta no Banco Mercantil. Eles trabalham com os cartões nível Mercantil Pleno, Mercantil Credit, Mercantil Card, Mercantil Débito, Mercantil World, Mercantil Gold e Mercantil Platinum. O Platinum é o nível superior deste banco. E você já pode, então, abrir a sua conta pelo aplicativo e escolher um desses cartões até o nível Gold. Então vai abrir para você as opções até o nível Gold. Já temos vários relatos de inscritos que o limite que estão aprovando é de R$600 a R$2.000 até o nível Gold. O nível Platinum somente na agência. A renda mínima para ter o nível Platinum é de R$6.000. No entanto, temos relatos aqui no canal de pessoas que colocaram R$12.000 de renda e aparece no máximo o nível Gold. Eu fiz um teste, coloquei também R$12.000, apareceu somente o nível Gold. Abriu todos, menos o Platinum, logicamente, sendo que o cartão melhor é o nível Gold. Tá? Visa. Ok? Então eu vou mostrar para vocês como que faz para você abrir a conta pelo aplicativo do celular. Você vai abrir a conta, então, pelo aplicativo do Mercantil, tá? E aí você vai clicar em não correntista, abra sua conta. Tá ok? Vai pedir para você, conforme você está na tela do vídeo, documento de identificação, número do benefício do INSS ou, não sendo INSS, um ou outro comprovante, comprovante de residência que esteja dentro do prazo de 90 dias. Tá bom? Você coloca entendi e vai permitir, então, digitar o seu CPF. Tá ok? Você vai digitar, então, o seu nome, CPF, endereço, se você trabalha registrado, se você é autônomo, se você é funcionário público, recebe pelo INSS, você escolhe a categoria, tá certo? Feito isso, vai pedir a sua renda. Você vai colocar a sua renda, vai abrir, então, para vocês esta tela, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Vai mostrar para você, então, cartão de crédito básico, Visa Card, Visa Award e Visa Gold. Abre essas opções e você, então, vai clicar em saiba mais para você ver a anuidade e você também conhecer os benefícios de cada cartão. Tá certo? O Visa Credit, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, anuidade grátis por três meses. Depois, a anuidade será de R$90,00, dividida em 12 parcelas de R$7,50. O Visa Card, você vai ver aí que é anuidade grátis por três meses. Depois, a anuidade será de R$240,00, dividida em 12 parcelas, mensais de R$20,00. Então, esse aí é o cartão Visa Card. A cada R$1,00 gasto, você ganha um ponto no programa do Sempre Mais, da premiação do cartão mercantil do Brasil. Você pode escolher até quatro cartões adicionais e, caso você entre nos juros do seu cartão rotativo, a taxa é de R$17,10 ao mês, R$564,78 ao ano. Então, altíssima taxa aí, tá bom? O cartão mercantil Visa World, você tem aí R$295,00 de anuidade, dividida em 12 parcelas mensais, de R$24,58. Lembrando que é três meses grátis, tá ok? A cada R$1,00 gasto, você ganha um ponto no programa Sempre Mais, premiação do programa mercantil do Brasil, tá ok? O cartão mercantil Visa Gold, anuidade R$418,00, Três meses grátis, depois 12 parcelas mensais, de R$34,83, tá ok? Contratando o pacote da conta digital 1 do Visa Gold, você tem 50% de discão na unidade do cartão, tá? Se você contratar o pacote de serviço digital 1, tá? Então, você vai escolher lá, ele vai mostrar pra vocês, tá? Feito isso, escolheu o cartão, agora é a hora de escolher o limite. Então, abre essa tela pra vocês, conforme você está vendo aí, de R$600,00 a R$2.000,00, o limite para o Visa Gold. Anuidade do seu cartão será cobrada em 12 parcelas mensais, de R$34,83. Então, ele vai mostrando pra você aqui, essas informações. Você vai pedir, então, o vencimento da fatura, se você quer pagar anuidade na conta corrente, ou direto na fatura, tá? E aí, vai abrir pra você, então, o pacote de serviços que tem na conta. R$9,99, o pacote 1, pacote 2, R$19,99, o pacote padronizado de serviços 1, R$25,00 por mês, padronizado de serviços 2, R$35,00 por mês, serviços 3, R$45,00 por mês, e pacote padronizado de serviços 4, R$55,00 por mês, tá? E caso você queira, também, o pacote de serviço essencial, você também pode escolher o pacote essencial, esse que vocês estão vendo aí, que é grátis também, tá? E caso você queira ver, né, o que tá no pacote 1, por exemplo, você vai clicar em Saiba Mais, vai mostrar pra vocês, conforme vocês estão vendo aí, o pacote 1, o pacote 2, o pacote padronizado 1, padronizado 2, padronizado 3, padronizado 4, e contas essenciais. Lembrando que a conta essencial, você tem direito a 10 folhas de cheque, desde que enquadre a nossa política, 4 saques, 2 extratos mensais, 2 transferências quando as duas contas são do mercantil, compensação de cheque, extrato com solidariedade de tarifas cobradas no ano anterior, realização de consultas mediante a utilização da internet, tá? Então, esta é a conta essencial, que ela é gratuita, junto ao Banco Central, tá ok? Escolheu o pacote de serviço, escolheu o cartão, escolheu o limite, agora é hora de você, então, mostrar quem é você. Identidade, RG ou habilitação, comprova o endereço, foto selfie e vídeo selfie, tá? Feito isso, está concluído o cadastro, você, então, será direcionado para a conclusão do cadastro, e aí você vai entrar na análise de crédito do Banco Mercantil, tá? É muito fácil, muito rápido, simples assim, só que a análise está demorando um pouquinho, tá? Então, caso você abra a conta, você acha que é interessante abrir essa conta aí, no caso é essencial, não paga tarifa nenhum no cartão, as anuidades eu achei salgadas, do nível Word pra cima, tá? O Visa Classic aí, anuidade de R$99,00, achei legal. Mas fora isso, as anuidades são altas, né? O Gold, R$400 e pouco, anuidade de cartão, quase de um cartão alta renda, né? Do Platinum, então, nem se fala. Então, é uma conta, se na sua cidade tem um banco mercantil, e você não está gostando do atendimento do banco, do bancão, por exemplo, seria uma opção você ter uma conta no banco mercantil. Mas lembrando que você tem as opções de conta a partir de R$9,99,00, tarifada, até a conta essencial gratuita, tá? E os cartões, infelizmente, têm anuidade, tá? Esta é a conta digital do Banco Mercantil do Brasil, tá ok? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Um grande abraço aí para a Votuporanga. Um grande abraço. A galera aí de Brodowski, interior de São Paulo. Um grande abraço. O pessoal de Batatais, interior de São Paulo também. O pessoal de Franca, ligados aqui no canal. A galera de Ribeirão Preto. O pessoal de São Joaquim da Barra. Um grande abraço para todos vocês. Feliz 2020! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!